A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural disponibilizou 8.902 sacas de milho e sorgo através do programa Troca-Troca de Sementes. Foram beneficiados 2.569 agricultores, representados por 89 entidades, sendo 40 prefeituras, 46 sindicatos e 3 associações que formalizaram os pedidos de sementes para Safrinha 2019-2020. Segundo o secretário Covate Filho, foram disponibilizados R$ 400 mil. Nessa etapa, o programa disponibilizou 41 variedades de sementes de milho híbrido e transgênico e sorgo, com 28% de subsídio aos produtores rurais. Cada um dos cultivares à disposição dos agricultores tem indicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o zoneamento agrícola. Foram ofertadas 21 variedades de milho híbrido, 12 de milho transgênico e 8 variedades de sorgo, com os mesmos valores da safra. Para mais informações, você pode procurar o núcleo do programa Troca-Troca de Sementes pelo telefone 51-3218-3361.